Carne seca, minha flor, tu tá gostando de mim, carne seca, faz favor de não me espiar assim. Tudo vá deixando disso, olha eu não sou de conversa, eu já tenho compromisso, pretinho não me interessa. Eu já sei que isso é mentira, não é voz do coração, da cabeça tu não tira a minha configuração. Seu moleque desapulsado, como tu eu nunca vi, precisa ser descarado, velagem, eu ligo pra ti. Eu não quero mais brigar, quero ficar bem contigo, se tu não podes me amar, me deixa ser teu amigo. Meu tutu, meu tutuzinho, eu falei de brincadeira, para ti meu amorzinho, eu dou minha vida inteira. Então vou logo correndo, vou um padre procurar, pra que ele nos vencendo, faça a gente se casar. E aí Tchau, tchau. Eu não quero mais brigar, quero ficar bem contigo Se tu não podes me amar, me deixa ser teu amigo Meu tutu, meu tutuzinho, eu falei de brincadeira Para ti, meu amorzinho, eu dou minha vida inteira Então vou logo correndo, vou um padre procurar Pra que ele nos vencendo, basta a gente se casar